Música Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre a estiagem e desertificação no Nordeste confirmada através de fotos de satélite. Seca, imagem de nosso clima. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o professor Humberto Barbosa, coordenador do LAPS Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, estabelecido no Instituto de Ciências Atmosféricas da UFAL, o ICAT. Imagens de satélite apontam para um intenso processo de desertificação, mostram que mudanças climáticas no semiárido brasileiro estão em curso. Neste bloco, vamos começar falando sobre o trabalho do Instituto de Ciências Atmosféricas da UFAL no monitoramento das mudanças climáticas em nosso estado. Boa noite, professor. Em que condições foram detectadas essas imagens e qual é a nossa capacidade dessa verificação? Desde 2007, a Universidade Federal de Alagoas vem recebendo essas imagens diretas do Meteosat, é um satélite meteorológico para monitoramento ambiental e meteorológico, e através do laboratório de processamento de imagens, utilizamos produtos e dados para desenvolver determinados produtos de monitoramento meteorológico, através do monitoramento de chuvas e o monitoramento ambiental através da cobertura vegetal. Através desse modelo de monitoramento e cobertura vegetal, é possível, através dessa nova metodologia implantada pela Universidade Federal de Alagoas, através do laboratório, o Laboratório Lápis, e com essa nova metodologia permite que a gente mapeie as áreas afetadas pela seca, ou pelas secas, a gente vai definir o que é a definição de secas, e as áreas afetadas pela desertificação. Essa escala hoje de monitoramento, ela é nacional, ela permite que a gente faça esse monitoramento ambiental, tanto da Amazônia, como do Nordeste do Brasil, e parte de outros biomas do Brasil. Então, é importante salientar que essa metodologia foi desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas, através da Universidade de Alagoas, que recebemos essas imagens em tempo real, e o mais importante, os recursos humanos. Sem esses recursos, são impossíveis estabelecer um programa, estabelecer através desse laboratório, esse monitoramento meteorológico e ambiental. Então, dentro dessa perspectiva, temos investido na formação de alunos, alunos de graduação, alunos de mestrado, e uma rede internacional, o qual está ligado diretamente com o Laboratório de Processamento de Imagens. Então, com esses recursos, o recurso técnico e com o recurso humanos, podemos hoje desenvolver uma metodologia que é única, porque é uma metodologia utilizando imagens que são recebidas em 15 em 15 minutos, geramos esse mapa, que é um mapa diário. Hoje, não existe um mapa diário de monitoramento ambiental no Brasil, e esse monitoramento está sendo feito através desse laboratório. O que é esse monitoramento ambiental? Esse monitoramento ambiental, ele permite hoje que a gente determine as áreas afetadas pelas secas. Então, as áreas hoje são monitoradas diariamente, as áreas que são afetadas pelas secas, e as áreas de desertificação. Mas também é importante salientar que, para o agricultor nordestino, para o sertanejo, há questão de chuvas, há questão da distribuição de chuvas em meses que acontece a maior parte dessas chuvas. E a região nordeste do Brasil tem diferentes períodos de regimes de chuvas que são diferentes. A gente olha aqui para a Costa Leste, o regime de chuvas vai de abril a setembro. A quantidade de chuvas são maiores, em torno de 1.800 milímetros, distribuídos nos meses mais chuvosos, mas 62% do território do nordeste do Brasil, mais ou menos 62%, é coberto pela Caatinga. E a questão de chuvas é importante, porque é onde predomina a agricultura de subsistência. Então, nessa região, é a que foi mais afetada esse ano. 90% do território do semiárido nordestino foi afetado por secas. E esse monitoramento ambiental permite, com melhor exatidão, essa metodologia, com melhor exatidão, mapear essas áreas que foram afetadas por secas. Existem diferentes metodologias de mapeamento de secas. Pelo que o senhor relatou, me parece que a Alagoas, e pelo menos o laboratório onde o senhor atua, está um pouco mais avançado com relação à software, ou pelo menos o mapeamento, e a utilização dessa informação. O senhor disse que no Brasil não se faz mapeamento diário. Por quê? Nós avançamos mais do que eles? Primeiro foi uma visão, uma experiência que eu tenho tido nos últimos anos. Experiência em centros de monitoramento, uma experiência internacional que me colocou numa posição de saber o que o usuário final, o que a sociedade, o que o público espera. Os tomadores de decisão têm que fazer uma decisão rápida. E essa decisão rápida passa por informações simples. Então, essa visão de usuário me deu um certo conhecimento para que eu pudesse pensar. Vamos pegar as ferramentas que nós conhecemos, e essas ferramentas, essas informações, elas estão hoje disseminadas, estão meio pulverizadas. Tem que saber onde estão essas informações. Trouxemos as informações para a Universidade Federal de Alagoas, colocamos as pessoas corretas, as pessoas treinadas e as capacitamos, e em cima disso, com um olhar um pouco mais de um usuário, um olhar de sociedade. Eu, como usuário final, quero ver um mapa aonde que eu possa dizer essa área realmente está afetada por seca sem ter que fazer uma interpretação. Só em olhar as cores, eu já sei. Essa área realmente é uma área afetada. E a precisão e a exatidão é importante em um produto. É popularizar o conhecimento e utilizá-lo em prol a serviço da sociedade, em outras palavras. Corretamente. É isso que o contribuinte, principalmente eu que sou um funcionário público, o que o contribuinte precisa e o que ele quer é essa contrapartida. Ou seja, que a academia coloque informações que sejam úteis, mas que sejam dentro da realidade. Então, é uma importância que o laboratório, o laboratório de processamento de imagens, tem dado trazer produtos novos, com uma visão mais focada regional ou local, mas que também tenha essa componente internacional. Ou seja, que esse conhecimento, essas informações, estejam acessíveis em todo o globo. Então, partindo desse princípio, pegamos informações estratégicas, conhecimentos muito privilegiados, digamos, de alguma forma, para trazer isso para a Universidade de Alagoas e permitir que, num momento mais crítico, como aconteceu nesse período de secas na região semiárida, pudesse oferecer, e isso realmente chegou numa escala nacional, esse produto, e vimos outras possibilidades do uso desse mapeamento de áreas de cobertura vegetal, que me permite não só olhar as áreas de secas, a área de desertificação, mas áreas agrícolas. Na região sul, por exemplo, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, onde se há plantação de soja, de milho safra, milho safrinha, que é a segunda safra de milho, esses estados, eles são pioneiros também no monitoramento, mas eles não, até então, não dispunham de uma ferramenta para monitorar isso diariamente. Então, é importante que o sertanejo, que é o foco da nossa pesquisa aqui em Alagoas, possa ter acesso a essas informações, mas também a imprensa, a iniciativa privada. Eu acho que quebra um pouco aquele paradigma de que a universidade, ela só tem que olhar para um único modelo. A universidade hoje tem esse caráter multidisciplinar, e é isso que fez com que o laboratório conseguisse preencher essa vacuna que você coloca. Ou seja, as grandes agências hoje no Brasil, elas não conseguem ter essa visão mais local, estadual, município ou de estado. Ela tem uma visão nacional, então os produtos, às vezes, terminam sendo com a visão um pouco macro, enquanto, às vezes, o problema é micro. E é mesmo porque vocês trabalham com, se vocês vão avaliar o clima-tempo, o tempo de chuva, o regime de chuva, vocês têm que levar em consideração o globo. De onde vem, qual é o vento, se é norte, se é sul, se é leste, o que está acontecendo nos outros países, lá no Polo Norte, Polo Sul, enfim, porque o sistema não é só em Alagoas, a chuva não cai só aqui, ela tem outras origens e diversas influências atmosféricas. E acaba aquele paradigma das perguntas que se faz. Ué, a Universidade Federal tem um laboratório de clima? E para que isso? Para que serve? A resposta vem rápido. E é importante você mencionar isso, porque muitas iniciativas que são feitas hoje pela Universidade, elas têm que romper essa fronteira e colocar essas informações de uma forma mais acessível. Então, hoje, a Universidade de Alagoas, ela nacionalmente, o laboratório, ele conseguiu uma repercussão não só nacional, mas internacional. Internacional por quê? Porque hoje a gente recebe um certo recurso para capacitar pessoas em vários estados do Brasil, para receber a mesma tecnologia. Então, desde 2007, a quantidade de estações receptoras dessas imagens de satélite do Meteosite 9 permite hoje que esse monitoramento meteorológico que está sendo desenvolvido aqui na Universidade de Alagoas seja colocado como modelo para outras instituições. Hoje são mais, aproximadamente, 50 instituições que estão recebendo essas mesmas informações por iniciativa desse modelo criado aqui na Universidade de Alagoas. E é importante também se orientar, quando você falou, essa questão de escalas. As escalas, elas estão, de certa forma, integradas. O que acontece, por exemplo, nesse exato momento, na costa do oeste da África, está interferindo nas condições meteorológicas do Nordeste do Brasil. Toda essa brisa, esses ventos de Sudeste, estão trazendo umidade e perturbações no continente africano por meio de ondas, carregam essa umidade ou interferem nesses sistemas de brisa e traz umidade para a costa leste do Nordeste do Brasil. Então, é importante que tenha esse conhecimento numa escala panorâmica, mas que traga a informação, ou seja, agregue isso, informações, numa escala local. Então, essa é uma tendência da meteorologia. E essa internacionalização da informação, a gente percebe, por exemplo, que o mundo americano, o mundo russo, os outros países na Europa, a importância do clima-tempo, da utilização dessa informação, por conta até mesmo do que acontece nesses países. As condições atmosféricas, vulcão, tem deslocamento das placas tectônicas. Nós não temos tantos eventos assim, mas nós temos agricultura que precisa disso, nós temos a utilização dos nossos rios, as hidrelétricas, nós temos tantas coisas que necessitam da informação do clima-tempo e que são capazes de modificar, inclusive, o panorama de uma cidade. Tivemos diversas enchentes aí. É importante você mencionar essas diferentes escalas de atuação, tanto meteorológica como ambiental. Se a gente olha isso para o Brasil, no contexto nacional, há uma demanda hoje muito clara e há uma relação muito direta. A agricultura depende das condições meteorológicas. O que está acontecendo hoje mostra o quanto a nossa economia ligada à agricultura, ela tem esse caráter de internacionalização. Nesse momento, a gente passa na questão internacional, uma seca severa nos Estados Unidos. Essa seca severa tem afetado a produção de grãos e a nossa produção de grãos também tem sido afetada, mas em função de peculiaridades de regiões no Brasil, permitiu que uma segunda safra compensasse uma outra região. E essa informação é importante, inclusive, para a nossa economia, para a especulação do preço de produtos. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão de foto desta semana. Seca a imagem de nosso clima. Até já.